Oi gente, e aí? Como é que estamos de quarentena? Bonecando muito? Fica em casa boneca comigo, hein? Vamos fazer mais uma boneca? Essa aqui, olha, é um peso de porta, eu já ensinei a fazer aqui numa live no nosso Facebook e compartilhei com vocês aqui no canal do YouTube, tá? Procura lá, live peso de porta, ensinando a fazer peso de porta, tem ela. Então eu fui desafiada a fazer um peso de porta, não, uma boneca igual essa com 80cm. E olha quem nasceu, olha que fofura esta boneca, ela tem 80cm, tá? Ela tem as pernas. Então, vamos lá assistir essa aula maravilhosa, quem quiser o molde, é só me chamar aqui embaixo, mandar uma mensagem, vou entrar nas minhas redes sociais, arroba ateliê, cia do artesanato no Instagram, e meu Facebook, Michela Roque Costa, Michela Roque Costa. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês, quem precisar, quiser esse molde maravilhoso, essa boneca linda, tá? É só entrar em contato, tá bom? Boneca muito, curte, compartilha e por favor, vou dar uma de pedichona, se inscreve no canal, né gente? A gente faz com tanto carinho, eu vejo que muita gente entra aqui, dá um oi, assiste, ó. Não inscreve no canal, tá bom? Beijo, vamos à aula agora. Vou fazer bem devagar pra vocês entenderem. E vou prender aqui, deixando um centímetro pra fora, desse jeito. De novo, vou lá, ó, ela tá pra lá, pra cima, no mesmo sentido que eu coloquei a outra, tá? Eu vou só prender ela aqui e colocar lá pra dentro, ó. Vou só baixar ela, segurar tudinho e levar lá pra dentro. Dentro desse sanduíche aqui, ó, desse jeito. Vou alinhar, ó, costura com costura, no final onde a gente já marcou, e vou deixar um centímetro pra fora. Então, ela vai ficar assim, ó, tá? Aí você alfineta aqui, pra poder passar a costura aqui, tá? Aqui dentro a gente já passou a costura, então não corre o risco de prender. E a alfineta, esse lado aqui, ó. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar a costura aqui, tá? E vou desvirar aqui pelo meio, pelo centro, tá? Vou deixar esse centro aberto pra poder desvirar. Se sentir dificuldade de desvirar aqui, pode abrir a costura por aqui pela lateral também pra abrir, tá? Aí eu vou costurar bem aqui e mostro pra vocês a gente ir desvirando. Então, eu já prendi e ficou desse jeito, tá? Como aqui ficou muito apertado, né, eu só corrigindo aqui, ficou apertado, eu desfiz a costura aqui e vou desvirar por aqui. Com cuidado de que eu tenho que desvirar pelo lado da tricoline, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar as perninhas por aqui, ó. Vou puxando, ó. Vou levar tudo pro outro lado. Desse jeito. Porque como é feito com feltro, ela fica bem resistente, mas ela também fica ruim de desvirar, né? Fica mais resistente pra desvirar. Aí você vai organizar bem bonitinho, tá? E aí, na hora de encher, a gente vai colocar o enchimento aqui dentro, tá vendo? Por dentro do feltro. Como aqui a gente vai pregar a cabeça, não tem problema. Aí a gente enche, depois a gente junta as duas partes assim, tá? E faz uma costura invisível aqui, tá? Mas a perna embutida, ó, ela fica desse jeito, ó. A perna já está embutida, tá? Aí eu vou fazer o que agora? Vou encher as pernas, vou encher o corpo, tá? A cabeça, eu já costurei, vou só desvirar e encher. Depois a gente vem pra fazer o rostinho. O bracinho, não tem segredo também, é o molde do braço comum. Eu já venho com o braço costurado e cheio, só pra gente montar a boneca, tá? A parte mais complicadinha seria essa das pernas, que é pra poder embutir, tá? Aí depois a gente vai, se quiser passar no ferro, passa no ferro pra assentar bem a costura, tá? Mas ela embutidinha já fica assim. Bom, então pra fazer a perna, o que a gente vai fazer? Vai colocar o tecido do sapatinho, direito com direito do tecido das pernas, tá? E vou passar uma costura. Passado a costura, ele vai ficar assim, ó. Aí a gente vai pegar pelo avesso e vamos desenhar as pernas. Organiza bem direitinho. Assim. Pega o molde, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer, bater certinho aqui, ó. Costura com costura. Costura com costura. Assim, ó. E coloca o alfinete. Pra ter certeza que na hora que a gente vai passar, a marcação vai ficar um pezinho torto, tá? Aí o que você vai fazer? Como você fez a marcação aqui, eu coloco sete centímetros a contar desta marcação, ó. Então, eu vou desenhar o pezinho desse jeito aqui, ó. Sete centímetros, tá? Vou pegar a minha caneta fantasma. E vou arriscar. E vou arriscar. Toda a volta. Risco. Mando bastante cuidado com essa parte aqui, pra marcar bem. E vou passar a costura em toda a volta. Vou passar a costura, desvirar e vou encher, tá? E vai ficar assim. Foi assim que eu fiz as pernas, tá? Pra saia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a largura do tecido, ou seja, um metro e cinquenta. Vou pegar. É o mesmo modo de fazer o vestido da boneca Ivy, tá? Que tem aqui no canal também, que eu vou colocar aqui embaixo no card de informação. Coloquei uma barra de outra cor. Bati a costura. Abri e coloquei um barrado, tá? Ela vai ficar desse jeito. E a gente vai franzir na máquina pra colocar na boneca na hora de montar. A manga, o que que eu fiz? Passei uma barra na ponta, tá? Na pontinha da manga. Faço a costura em volta e vou desvirar, vai ficar desse jeito, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar no braço. O braço já tá costurado e cheio. Só pego aqui e faço um franzido nessa volta toda. Coloco um pouquinho de enchimento aqui dentro, ó. Aqui eu vou ter um pouquinho de enchimento. E, ó, faço só um franzido pra ficar pronto desse jeito, tá? O rostinho eu também já adiantei aqui, porque já tem vídeo no canal ensinando a fazer, tá? Ó, então, pra fazer o rostinho, depois que eu bordei os olhos, os cílios e a sobrancelha, eu vou apenas marcar a boca aqui, ó. Vou só desenhar uma boquinha de criança, assim. Mais nada, só, ó. Só isso. Dou uma reforçada, tá? Dá uma reforçada. Assim. Isso. Tá? E aí, a gente vai passar um blush nesta menina, pra ela ficar bem coradinha, tá? Eu uso essas esponjas, tá? E comprei um blush bem carregado, tá? Aí eu coloco aqui. Como eu já conheço meu blush, eu sei a intensidade dele e sei o quanto ele pinta, né? Digamos assim. Se ele é muito forte, se ele é fraco, tá? Então, eu vou passando. Passo no blush e vou... Igual a gente faz com a gente mesmo, batendo aqui, ó. Pra poder espalhar. Porque como é malha, ó. A malha, ela absorve bem, ó. Como eu quero bem rosado, bem rosado, eu passo direto, tá? Depois eu venho só esfumando, espalhando, tá? Ó a diferença de um lado pro outro. Porque eu gosto do rostinho bem marcadinho, tá? No nariz também, ó. Dou só uma batidinha, ó. Na pontinha do nariz. Pra ela ficar coradinha, tá? E aqui eu vou reforçar um pouco mais. Porque eu quero bem vermelhinho. Assim, ó. Tá vendo? Ela fica assim. Depois que a gente colocar o cabelo, vocês vão ver a diferença que fica com o rosto bem marcado, tá? Passa um pouquinho aqui, ó. Em cima. Só pra manchar, tá vendo? Um pouquinho, ó. Pra ela ficar coradinha na testa também. Ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Só um coradinho aqui, bem de leve. O narizinho e o rostinho, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tinta branca. Nessa boneca, eu não fiz nenhuma pintura sobre o... Aqui, sobre a bolinha, né? De botão. O botão. Eu só faço aqui, ó. Um pontinho de luz em cada lado. Desse lado. E desse lado, ó. Já dá uma luminosidade boa, né? Aí, o rostinho pronto. Vamos fazer o cabelo, tá? Para o cabelo. Vamos pegar a boneca, tá? E vamos medir aqui, assim. Começo aqui atrás. Até aqui, ó. De queixo a queixo. Por quê? Esse cabelo é um cabelo princesa, tá? Então, eu vou cobrir essa volta toda do cabelo, tá? Aí, eu vou tirar, assim, ó. Várias voltas. Se eu consigo afastar aqui para vocês verem. É bagunça, cara aí. Aqui, ó. Fazendo assim, ó. Tá vendo? Ó. Várias voltas, tá? Então, eu vou fazer 30 voltas dessa aqui. Tchau, tchau, tchau.